Vamos com ele então, alô Moisés, onde é que você tá agora Moisés? Alô Rodrigo, estamos aqui ainda às margens da BR-470, desta vez em Blumenau, aqui no viaduto da antiga Dudalina, que foi fechado pelo DENIT no dia 25 de maio, então hoje faz praticamente um mês. O DENIT prometeu ficar fechado por cerca de 40 dias, inclusive pra obra aí da duplicação do viaduto que vai passar por cima aqui na BR-470. A gente pode ver pelas imagens do Lucas, que essa parte de concreto aqui, bem onde passa os veículos embaixo, já está praticamente pronta, mas vamos ver, né, porque pelo prazo do DENIT o órgão tem mais 10 dias pra liberar o acesso aqui para os motoristas, mas pelo que parece as obras andaram dando uma atrasada aí por conta da chuva que aconteceu aqui na região, né. Então a gente segue acompanhando e informando o telespectador e quem utiliza esse viaduto, que provavelmente então esse local possa estar fechado por mais tempo e os motoristas têm que utilizar rotas alternativas pra fazer o retorno por baixo da BR-470 aqui na região do bairro Fortaleza. E aproveitando que a gente está aqui nas margens da rodovia, uma informação importante, Rodrigo, porque o DENIT alertou que vai fazer um mutirão de limpeza das laterais da BR-470 entre navegantes e pouso redondo no Vale do Itajaí, né. O trabalho acontece a partir do mês de julho e vai remover aí todos os painéis, placas, cartazes e outdoors que estão sem autorização e que estejam a menos de 10 metros às margens da via. Então, de acordo com o órgão, aí os trabalhos serão feitos a partir de navegantes no quilômetro zero até o quilômetro 190 em pouso redondo. Então, o DENIT diz que a faixa de domínio lateral, a pista, precisa ficar livre para a segurança dos usuários, de acordo com uma resolução do próprio DENIT. Então, a partir do mês de julho, o pessoal vai estar às margens da rodovia limpando, fazendo a limpa, naquelas propagandas irregulares às margens da BR-470. Rodrigo.